Essa pergunta, Lucas, é bem interessante e bem complexa, mas é uma resposta que dói. Se tomamos o passe e a gente pode receber enfermidades de quem deu passe? Sim, pode. Veja, em centros espíritas é ensinado às pessoas que são atendentes a terem um certo comportamento mais regrado. Não beber, não fumar, não consumir drogas, não fazer sexo antes de trabalhar em centro espírita e ter uma vida um pouquinho mais regrada, tá? Por quê? Porque eles falam que é pra melhorar a sua vibração, pra fazer com que você se dedique mais ao trabalho que você vai fazer num centro espírita, ok? Mas o centro espírita de umbando, o cara tá fumando na tua frente e te dando baforada, né, o de umbando? Ou mesmo bebendo cachaça, coquinho ou o que for. É complicado. Existem pessoas que foram trabalhar na umbanda e que não bebiam ou não fumavam. Hoje elas bebem e fumam. Não umbanda? Não, fora. Tornaram-se viciados. Viciado em cigarro, é um vício, tá? Tem gente que realmente faz isso. Por quê? Porque cai no vício, depois não sai. O centro espírita kardecista, as pessoas têm problema. As pessoas têm doença. Ou elas nem sabem que estão doentes e vão atender. A vibração do corpo de energia dessa pessoa faz com que entre em contato com o seu corpo de energia. E faz com que aquela vibração se aproxime de você. E você vibre aquela energia. Tem gente que pode tomar um passe magnético e voltar pra casa mais enraivecido. Ou com enfermidades. Ou com problemas emocionais. Por quê? Porque, geralmente, as pessoas que estão dando passe, elas não seguem a risca o que é ensinado. Ou que pede-se, no mínimo, esse tipo de coisa. Então, você pode, sim, receber certas enfermidades de pessoas que estão atendendo em centros espíritas. Não tem como escapar disso. É contato com a pessoa. Sabe? É que nem Covid. Cara, se você chega lá, o cara tá com essa enfermidade e não sabe, passa pra alguém que tá sentado. É assim. E aí E aí E aí Obrigado.